Há seis meses, seu Nilson tem o amarelão. O carroceiro percebeu com o tempo que um dos seus melhores amigos e ajudante não estava bem. Ele está com uma respiração dele muito elevada, né? Está respirando muito forte. Durante a quinta ação do cavalo de tração, organizada pela UFRA em parceria com a DEMA, em uma escola do conjunto Júlia Sefer e Ananideua, seu Nilson pôde trazer o cavalo para receber atendimento. O objetivo da programação, além de dar assistência médica aos animais, também era orientar as pessoas quanto aos cuidados. A diferença de Belém para o resto do Brasil, do país, é que nós estamos bem mais atrasados. A ação, que tem como objetivo conscientizar as pessoas quanto ao combate aos maus tratos aos animais, faz parte do curso de Medicina Veterinária da UFRA e reuniu estudantes do oitavo semestre do curso. Cerca de 60 animais foram atendidos. Muitos estavam feridos e apresentavam sinais de estresse. Alguns animais com necessidade de vermifugação, aplicação de vitaminas e também nós estamos orientando os carroceiros para justamente coibir maus tratos. De acordo com especialistas, o trabalho de tração animal no meio urbano é comum no país. Os órgãos públicos, as empresas, a universidade está aqui, para ver se a gente conseguiu juntos traçar um projeto maior para atender toda a comunidade de forma permanente. Aí sim nós resolveríamos. Policiais da divisão especializada em meio ambiente entregaram materiais educativos. Assim como a distribuição da lei, para eles também se orientarem referente à lei, ao crime que eles podem vir a responder. O que precisa é uma maior conscientização para que os carroceiros tratem melhor dos seus animais, porque é dele que eles tiram o ganha-pão.